Contra! Essa famosa franquia da Konami começou em 87 O primeiro game foi inicialmente lançado somente aos fliperamas Mas no ano seguinte foi convertido a diversas plataformas Como o MSX2, o Commodore 64, o MS-DOS E uma das mais famosas, a versão de Nintendinho Que é que vamos falar dessa vez Sem dúvidas alguma, esse game é um dos meus clássicos prediletos E também o meu predileto da franquia Contra Mas então, Guzang, por que esse vídeo não está no quadro curtas do Nintendinho aqui do canal? Pelo fato que não é um simples e nostálgico clássico É muito mais que isso Contra deixou um legado no mundo dos games Nele, você assume o controle de Bill Reiser e Lance Bean Que se você perceber, são baseados no Sylvester Stallone e no Arnold Schwarzenegger Ambos uma febre nos anos 80 E lá vão eles, mandados a uma ilha Com o objetivo de acabar com os planos de Red Falcon e seu exército Que pretendem dominar toda a terra O game se passa no ano de 2600 e pouco E você tem que matar todo tipo de inimigo Os iniciais que são, sei lá, jogadores de futebol americano Soldadinhos, robôs, veículos Tem de tudo um pouco Contra foi um exemplo De como games Run and Guns Deviam ser na época Eu posso arriscar em dizer que esse game é praticamente perfeito Desde a sua jogabilidade Que é totalmente fluida e fácil Sua dificuldade Sua diversão Enfim, tudo A versão do Flipper tem 10 fases Enquanto a de Nintendinho tem 8 E como já falei, a dificuldade é intensa Quem jogou muito isso sabe como é ter dor de cabeça Mas é a típica dificuldade de games do Nintendinho Você tem que conhecer toda a fase Todos os inimigos A ordem que eles veem Tudo Ou seja, você tem que jogar, jogar e jogar Mais um pouco Aí você aprende E dessas fases Pode ser florestas Cibernéticas Industriais Na neve Mas na minha opinião A mais louca é a última Que é uma fase muito sombria Envolvendo demônios Aliens Essa fase sim É muito badass E pra te ajudar Você pode ter algumas armas E power ups Que passam voando nisso aí Que eu acho que é uma bola de futebol americano Tem laser Metralhadora E a minha predileta A arma S Que espalha as balas pra todo lugar É sensacional S de sensacional E uma coisa que não se via muito na época É o modo cooperativo É Você pode jogar com um amigo na mesma tela Com todos os inimigos vindo freneticamente Porra Isso impressionou muito Mas realmente é muito divertido Nossa Eu joguei muito isso com meus amigos Vizinhos Primos Ah São muitas lembranças boas com esse game Cada fase que você passava Era uma emoção E quando finalmente eu consegui derrotar o boss final O Red Falcon Nossa Só faltou dar um mortal de costas E tão feliz que eu fiquei Ah E eu não tinha conhecimento sobre o tal do código Konami Que dá 30 vidas Eu tive que ir na raça mesmo Bons tempos É incrível Como esse game continua divertido até hoje Pois é Esse belo game Deu início a tão conhecida franquia Contra Que hoje em dia Não tem mais belas e marcantes sequências Mas Deu o que falar na época Um dos melhores games do Nintendinho E também Um dos mais desafiantes E comenta aí Você jogava Contra? Qual deles? E gostou do vídeo? Não esqueça de avaliar Se gostou Clica aí no gostei Aí embaixo E se quiser acompanhar o canal E ainda não é inscrito Basta inscrever-se Clica aí na tela mesmo Valeu pessoal E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri